É madrugada, é madrugada, madrugada, é madrugada Andando pela estrada, passei pela cruzilhada Sereno não via nada, perfume que exalava E o ácido que me assustava, foi quando ela apareceu Tão linda, formosa e bela, me olhando dizia assim Sou eu, Maria Padilla, senhora de seu lugar Quem me quiser bem, boa sorte, quem me quiser mal, boa morte Escolha o universo, madrugada, madrugada, é madrugada Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí 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 Obrigado.